PagMenos e você Quer aproveitar a economia e ainda levar prêmios pra casa? Aqui na PagMenos você pode! Com o DOTES, o programa de fidelidade da PagMenos, você acumula pontos e troca por produtos incríveis. A cada compra de produtos de higiene pessoal, beleza e conveniência, você troca por DOTES. Depois é só trocá-los por viagens, ingressos, livros e muito mais. Ah, e existem vários produtos para você ganhar DOTES em dobro. É só ficar de olho na etiqueta. E para começar a ganhar DOTES é muito fácil. Basta se cadastrar com nossas atendentes. É rápido, fácil e de graça. Isso mesmo, você não paga nada para ter DOTES, hein? É grátis! Aproveite! A PagMenos é a única rede de farmácias do Brasil com essa novidade. PagMenos e DOTES. Muito mais economia e prêmios incríveis pra você!